Olá, uma ótima tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são duas horas e 21 minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. A gente interrompeu a programação que você assistia aí na TV Assembleia, porque acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Leandro Genaro. Vamos acompanhar. Ata da 59ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 26 de outubro de 2022. Presidência do deputado Charles Santos. As 14 horas e 13 minutos, havendo um número regimental, o presidente declara aberta a reunião, comparece o deputado Zé Guilherme, segundo secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei número 4.028-2022 e os requerimentos números 11.920 a 11.936-2022. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do curso de Direito da Faculdade Una Linha Verde, dos vereadores Sérgio Ferruge e Guto Malta e do procurador Acácio da Câmara Municipal de Ponte Nova. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta e Carlos Henrique e as deputadas Ana Paula Siqueira e Beatriz Serqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.932 a 11.936-2022, ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Requerimento ordinário nº 1.286, barra 2022, do deputado Antônio Carlos Arantes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 90 anos de fundação do Jornal Diário do Comércio. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 1º de novembro, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Obrigado.